Segundo a pesquisa do Procon Goiânia, a cesta básica ficou 20 reais mais cara em setembro comparada com o mês de agosto. O aumento foi de 13,5%. O consumidor percebeu a alta. Eu acho que deu um aumento sim, mas a gente está tentando pegar o que está em promoção. A batata inglesa foi o alimento com a maior variação, quase 500%. O quilo do produto é vendido por valores que vão de 99 centavos a quase 7 reais. Os alimentos com a menor variação são o açúcar, 11,5%, o arroz, 19,56%, o leite, 21,06% e o colchão mole, 22,53%. Fizemos uma compra pra lá de básica num supermercado da capital. No carrinho, levamos apenas itens da cesta básica oficial. Um quilo de carne, nesse caso colchão mole, cinco pães franceses, um litro de leite, um litro de óleo, dois quilos de açúcar, dois quilos de feijão, cinco quilos de arroz, frutas, legumes, batata, margarina, farinha de trigo e meio quilo de café. Escolhi as marcas com os preços mais baixos e promoções. Paguei 145 reais e 5 centavos. Mas se a gente levar em consideração uma família com dois adultos, duas crianças, essa conta subiria fácil, fácil, para mais de 600 reais. A gente aumentaria a quantidade de frutas, de legumes, a quantidade de feijão, o óleo, que gastaria uma quantidade bem maior. A gente também levaria mais leite, sobretudo em casas de famílias onde tem crianças. Então isso foi para a gente ter uma ideia do quanto está valendo hoje o nosso dinheiro. Segundo este economista, encher o carrinho de compras é coisa do passado. A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente tem uma cultura inflacionária que a gente gostava de fazer as compras mensais. A gente ia lá e enchia os carrinhos. Hoje não, isso está mudando um pouco o perfil e as pessoas vêm realmente cada dia, cada três dias ou semanalmente. Isso é bom para você buscar as promoções realmente. Para gastar menos, ele diz que o ideal é fazer listas para evitar comprar produtos desnecessários e procurar marcas mais baratas. Você tem que ser muito fiel à sua lista, porque se você não vier com uma lista ou pré-determinado, você acaba comprando muita coisa. A gente passa da conta realmente. A Fernanda mora com os avós e já aderiu a essas estratégias. Não peguei nem carrinho, só comprei o básico mesmo. Não peguei nem carrinho, só comprei o básico mesmo.